Deixa eu ver pra vocês, ver pra vocês Só não fica invisível, só não fica invisível É Não, mano, só pular, até Tá vendo atrás, mano? Tô, mas peraí Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha e Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês Mais um vídeo de AK, galera Como prometido, estamos eu, o Hancock E o Guilherme aqui, o Pedro também Estamos juntos aqui no esquema Deixa eu já farmar um bichinho aqui É o seguinte, galera, a gente vai atrás de o ovo De Drake, cara, agora o bagulho vai ficar louco Então, vamos lá, Hancock Como é que eu faço aqui pra planar com essa criança Dá um pulo, né? Depois você aperta Fui, aonde vou? É, vai pra baixo Sempre pra baixo Tô indo Daquelas luzes vermelhas lá Aqui? Qualquer coisa ele vai grudar na parede Pode ficar tranquilo Tô indo Ai, meu Deus do céu Marinher de primeira viagem Que desgrama, velho Ó, vão descer nessa coluna aqui, ó Ó, vou descer aqui no meio aqui Ixi Vou descer aqui no meio Vocês viram, né? Tô com radiação, peraí Tô com radiação, peraí Tô com radiação, peraí Coloca a roupa É, tem que colocar a roupa É, tem que colocar a roupa Pra baixo e ver Cuidado Tretar com o Rock Drake Eu já tô levando, Dani Ó, Rock Drake Já fôs o saco primeiro Ó, galera Tô perdidão, cara Tô perdido Ó, não pode ser chegado, ó Fica nesse lado cor-de-rosa Aqui, ó Tem uma coluna Cheia de anel Basta ela Ó, tô indo aqui Tô do lado do bagulho rosa aqui Tem um espino Espino loucão aqui, ó Dei dano aqui Tô tretando com o Rock Drake Tentar achar o dano Tentar achar o dano Tentar achar o dano Tentar achar o dano Quatro mil Você é louco, velho Continua dando dano Se eu te encontrar Até o final da coluna? É, eu tô perto do carregador de bateria aqui Não, ó Tem uma coluna de metal, não tem? Bem grande Ó, o regente desceu Ó, eu tô É igual uma coluna cervical Mesma coisa Vai causando dano aí Eu tô bem baixo aqui perto Não tô tão baixo, né? Vai causando dano que eu vou te encontrar Tô esperando você ver aqui na entradinha do mundo Beleza Deixa eu ver se eu encontro o metal aqui Eu fui muito rápido, galera Eu tive que dar um tempo aqui Eu não podia fazer isso Foi loucura Foi loucura É, não é muito bom isso daí Ah, eu tô aqui, ó Tô perto dessa coluna Você tá vendo um rio rosa? Tô do lado de um rio rosa aqui Mas é um... Bem pequeno aqui um riachinho Não, aqui é um rio grandão Causa dano aí Eu tô causando dano também Eu começo sem ver onde eu tô causando dano Que eu já não faço Vai causando dano pra mim te encontrar Deixa eu ver... Tem uma coluna Tem uma coluna Tem um rio rosa Tem uma espécie de uma coluna Grandona Cheia de anel Eu tô... Eu tô... Ah, tá Pera aí Deixa eu ver aqui Caraca, velho O bagulho é louco, velho É Primeira vez O cara fica meio naquela Mas é de... De boa Fica que eu fui muito rápido Eu fui na frente Devia ter segurado Devia ter segurado Eu tô aqui Bem no lago assim mesmo É... Bem na parte baixa? Bem na parte baixa É, eu tô bem no lago mesmo Assim Eu tô num... Num pilar em cima do lago aqui Tô olhando pra ver se eu vejo você Tá, eu tô olhando aqui Deixa eu ver Causa um dano aí pra nós ver Causa um dano Pera aí Pera aí Se eu acho alguma coisa pra causar dano Aê Vamos ver se eu acho algum bichinho aqui Tô na expectativa aqui galera O bagulho aqui é complicado, velho Sozinho aqui o bagulho é foda Não, mas fica tranquilo aqui Dá pra se virar Eu tô num nível acima ainda De onde vocês devem estar Eu achei um drake Pera aí Deixa eu ver, vou matar ele Nossa, tem drake pra caramba Drake ele tem um defeito muito grande Ó Pedra de metal De coisa aqui Como é que fala? De obsidian? De petróleo De petróleo Ó, ó os danos que eu tô dando Ó Vai vendo Hummm... Não, então você tá do outro lado Tá do outro lado Pera agora Agora a gente não vai Se perder Eu só posso ir Só posso ir enquanto Quando eu te encontrar então Eu tô subindo Eu tô subindo Até nesse... Até nesse lago aqui depois Hummm... Tem um lago ali Tem um lago ali É bem rosa mesmo É um rosa bem... É então, tem tipo... Deixa eu ver aqui Ele é púrpura, né? Na realidade É, ele é um rosa Eu tô vendo um dano aqui Que tá dando De um... Ah, é o meu bichinho Que tá tomando radiação Achei que era um metralho Era um metralho Bom, tem uma corrente Como se fosse uma corrente aqui, ó Isso De metal Desce ela Desce ela Uma corrente gigante Aí tem um rio Bem embaixo tem um rio rosa, não tem? Isso, eu tô nele aqui Que tá cheio de metal Tá cheio de metal Então, vai descendo Vai descendo Vai descendo Essa... Caramba, velho Até chegar no rio rosa Eu tô aqui, ó Tô causando dano Vai vendo Eu dei um daninho aqui Básico aqui Básico Vai descendo Até chegar nesse rio embaixo É, eu tô nele Aqui no rio rosa Causa Causa dano aí Causa dano aí Vamos ver se eu te encontro Deixa eu ver aqui Eu tô perto de um pilar de metal Pilar de metal Puts Cê não achou nada pra dar dano aí Não, por enquanto não Mas eu tô Na captura aqui Mas assim Pelo que eu tô vendo É que o lugar não é tão difícil de se encontrar não Só falta encontrar Ó, metralho Vou te falar Se você desceu a coluna Cê vai ver umas paredes Umas rochas meio amareladas Uma bola de... Amarela Pendurada Se você ver Aí já é o nome dos dragões Ó, eu dei um dano aí Ó, eu dei um dano aí Não, não vi o dano Deixa eu falar O que que eu tô vendo Pra vocês entenderem Um rio rosa 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 Uhum Entendeu? Mais ou menos Um e outro rio rosa Não desce até o rio rosa Na... Na... Na margem dele Tem uma ponte Ah, tem um bagulho aqui de... Tipo uma pontinha aqui Que dá pra atravessar Dá pra atravessar Ó, tô causando dano de novo Acho que lá e tá bem longe Galera, eu vou dar um corte no vídeo Pra gente se achar Só pérola negra é pérola negra Bom, galera, voltei aqui Estamos aqui com o Hancock Cara, foi meio difícil de tá achando Quase impossível Se fosse depender por mim A capacidade moral E... Capacidade de jogador Eu não ia achar nunca, cara Mas assim, a gente acaba Sintonizando aqui o esquema E... Ô, louco, mano Tem muita pérola negra Vai pegar essas pérola aí? Ou não compensa? Mas pôr na volta Pôr na volta Ó, tem petróleo aqui também, ó É, então Bom, galera Eu vou mostrar aqui Eu posso mostrar a localização aqui? Ou vocês estão meio com pressa aí? Não, não, pode ser 50 e 50 50 e 50? 50 e 50 50 e 50? É Deixa eu mostrar aqui Pro pessoal, galera Vou mostrar no mapa O pessoal tava querendo saber, ó Ó, na linha dos 50 Ó, na linha dos 50 Com... No meio do... Ali, ó No meio do mapa, basicamente No meio do livrinho, se for ver Ali, ó No meio do livrinho Não é não, Hancock? Não é não? É Dá um cover aqui Deixa eu pegar essas pedrinhas aqui Que eu... Tá, pera aí Vai lá Aproveitar também Pegar um petróleozinho aqui, cara Ó, tá saindo fumaça aqui Olha o gasolina Fica sempre de olho na roupa Se ela estiver perto de quebrar Você já... Troca de roupa É, já fica esperto Se quebrar você não vai ter muito tempo Não, ainda tem... Não, ainda tem... Tem bastante A minha já já quebra Só que eu não trouxe bota Só então, ó Só vou pegar essas pedrinhas aqui só Nossa, mas tem muito petróleo aí, Hancock Tem muito petróleo aí, Hancock Tem muito petróleo aí, Hancock Toma cuidado aí Que nem... Aí na frente aí tem um bicho aí, ó Deixa eu ir, deixa eu ir Vou voltar Não, ele não viu você por enquanto Mas tá vindo atrás Tá vindo atrás Bom Então vamos então lá pra lá Vamos, vamos Vamos, vamos O ninho do dragão Eles normalmente É nessas pedras douradas aqui, ó Tá, deixa eu só fazer isso Ali ó, é um ninho Espera aí, espera aí Espera aí Espera aí Deixa eu só dropar tudo aqui Aonde você fala? Aonde você fala? Ó, aqui do lado Tá vendo essas pedras douradas ali, ó É É É Ali é um dos ninhos, entendeu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, aqui é um pouco tenso Por causa que tem muito... Muito bicho, né? Muito bicho Muito bicho Ó, aqui é um dos ninhos Vai esperar o... 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 Ele deve tá aqui já, né? Tô aqui já, né? Caramba, mano Caramba É que tem... É que tem... Só ir pra frente, ó Pode vir Tem... Eu acho que tem dois Viu, ô... Ô, Gui Mas no caso O... Se vocês viessem com um bicho normal aqui É por isso que foi tenso, né, mano? É, então A gente veio com um bicho... Aquele... Aquele... Vem pra cá Vem pra cá, ó Que não vai ter gente Ovinho sem... Aqui tem... Reaper Queen aqui, viu? Vixe, eu desci, onde é que tá o... O... Fechando aqui? Vem atrás de mim, hein? Vem atrás de mim Cadê você? Sumiu, Hancock Tô um pouco à frente, tô um pouco à frente Ó, meu... Ó, o dano Já tô dando Não, já tô aqui Tá, tô aqui Cara, é muito tenso aqui mesmo Aqui já é um ninho deles, ó Dois ninhos que tem mesmo Não tava ficando louco, não Ó, subindo pelas paredes A gente vai conseguir ver uns buracos aqui, ó Ó, só que eu tenho que esperar... Estamina Eu tô sem estamina também Vou aumentar a estamina do... Do dragão aqui, ó Do dragão aqui É, aqui eu acho que o Guilherme já passei Passei, não Eu tô em outro... Tô em outro ninho Tem dois Tem dois Eu tô naquele lado Tô aqui no primeiro Tô naquele lado Tô naquele lado Tô naquele lado Mas aonde que é os ninhos aí? Pra mim só tão... Tô naquele lado Tô naquele lado Tô naquele lado Tô naquele lado Eu tô naquele ninho Que é lá perto da cachoeira Atrás da cachoeira Dá uma cacetada aí, Hancock É esse daí mesmo Eu tô naquele outro Que é... Descendo a estrutura mesmo É logo embaixo da estrutura Ó, aqui é fácil Pra se perder, hein, mano É, então A gente se localiza aqui Pela essa coluna Não Cadê o Hancock? Já sumiu de mim Estão causando um dano aqui, ó Perto do... Cachoeira cor-de-rosa aqui É, eu tô no ninho aqui No outro Tô na... Tô escalando aqui Cachoeira Pá, causa dano aí Pra gente se... Se encontrar Vamos ver Cê leva nós nesse aí Pra mim não Ah, tô vendo vocês, ó Tá aqui, ô, metralha Vem aqui, ó Boa Boa Vem... Vem pra cá Que nós vamos lá pro outro ninho Ó Mais um Vem lá Mais um Isso aqui não tem nenhum Nenhum ovo É, não É, não É, não Eu... Eu vim aqui já nesse ninho Mas eu também não achei muito ovo, não Eu acho que eu dei... Eu acho que eu dei sorte Achei um só 170 Aí o outro ninho Vocês tão com a mina tudo recuperadinho aí Tá suave? Pulei 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 Nossa, cai no ninho de... No bagulho de reperção Aí o ninho... Aí o ninho... Aí o ninho... Aí na frente Aí na frente Poxa, o Pedro tá como garupa de vocês aí, ó Aqui ó O botulinho aqui na frente O botulinho aqui na frente É Tá no... Tá com o metralho ali Cadê o metralho? Tô atrás, tô atrás Tô atrás Tô atrás Aí ó É aqui o botulinho Esse aqui tem reperqueen, hein? Então aí o bicho pega Então aí o bicho pega É É E aqui, metralha Nessas bordas aqui Que eu falei também Que tem bastante... Petróleo, ó Pérola negra no chão A vontade Vou deixar pra você pegar, metralha Daí você já... Pra ver ó Onde é que fica as localizações Todas essas... Essas crateras que tem no... No... Na parede Tudo é ninho Faz sorte de achar Ah, então é... A partir dessa parede aqui Já é... Já é tudo É, já é tudo É, já é tudo É tudo E tem que ficar... E tem que... Aproximar um pouquinho Ou mais Porque senão ele não renderiza Tem que estar um pouquinho próximo Cadê o... Cadê o... Aqui ó Do lado seu Aqui ó Do seu lado Na sua cabeça Achei 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 não né Eu arrancou a cachorra Dependendo do lugar que você pula Você cai do... 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 Do bicho Tá, deixa eu ver aqui Pode vir... É... Cata que eles vão vir agora Não é level Nem vi o 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 level Ah não gente Já levei É aqui tem muito É aqui tem muito Putz Vou pegar radiação Quebraram meu capacete Tem capacete aqui Putz Ferrei Ferrou Eu tô sem... O casaco Ferrou Você quer pegar aqui o nosso Você quer pegar aqui o nosso Não Tem um aqui Que tá com a amizade Eu esqueci de... Consertar Droga Ó Aqui pra frente também Ali ali pra frente também tem O local é esse aqui Tem que pegar o jeito aqui de planar com esse Fidon Ego Ó Mais um ovo aqui ó Putz Reaper Queen Ferrou Achou? Achei Tem mais um Nossa Olha lá A Reaper tá atacando ele E eu tô sem stamina Ferrou O ovo eu tô sem stamina Ferrou Você vai lá ó Você vai lá ó Eu vou lá Vou ajudar o Sey Peraí Ele tá morrendo já Matei 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 um Reaper King Deixa eu ir devagarzinho aqui Pra pegar um Devagarzinho aqui pra pegar um Pegar um Tá sofrendo dano com O veneno dele É Dá muito dano Deixa eu ver qual os level dos Dos ovo Dos ovo Se acertou 150 185 185 Arrancota Aí sim Caralho Caralho Arrancota Tá aqui do meu lado Não Não Ia pedir uma botinha Cara Minha tá quebrando Ela tá me tapa Eu tô indo aí Não é Não é de pedir matar um Não é Não é Só quando ela tá presa Que ela tem a vida muito grande Cadê você Tô aqui Boa Calma aí Achei mais um ovo Achei mais Boa Você vai se divertir com isso É Aqui ó Tô aqui Problema maior não é achar o ovo Problema maior é conseguir ficar vivo Ó Vou jogar no chão aí pro C Beleza Deixa eu ver Ah Caiu aí Hummm Hummm Aqui não Aqui não Será que eu não dropei ela? Dropei Dropei sim Deixa eu ver Eu tô sem meu treco de escalar Ah dropei A caixinha tá Tá ruim Tem uma Pela metade da vida aqui Pode ser Pode ser Porque a minha ela tá bem no finalzinho Quebrou As clateras aqui tem bastante lugar né Lugar né Sim Sim E tem que ficar minha aqui perto Porque tem mais ninhos Acho que tem mais ninhos Viu Tem Tem mais Tem mais Tem mais Tem alguns ninhos vazio 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 É mas é na virar as costas Elas botam tudo de novo Aqui ó um ovo aqui ó Aqui ó um ovo 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 Bom galera Bom galera acho que Já deu pra vocês terem uma noção Já encontrei mais Olha dois ovo aqui ó Olha dois ovo aqui ó Vixi Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente mano Que agora o bagulho Vamos dizer assim que vai ficar fácil né Hancock É pega pra domar ovo É pega pra domar ovo Um basilisk 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 É a próxima A próxima Etapa agora é domar o basilisk É que agora a gente já tem os ovos pra domar né Eu achei que era qualquer ovo não é né Não não é Não não é Eu fiz um teste ontem Eu tentei jogar o do espino Não comeu Aí eu peguei o do rockdrey E foi só um É então A gente vai ter que ter os ovos certo Achei mais ovo aqui Eu tô Tô apanhando aqui de um monte de bicho Achei um nível aqui Achei um nível aqui Não tá com o bicho forte Ah infelizmente Tem que passar um pouco de Tá meio também Eu só soube na parede Eu só soube na parede Eu soube na parede E aí Aqui é o ovo Aqui é o ovo Alguém veio aqui junto comigo Alguém veio aqui? Eu escutei planal ou não? Não Não, toma cuidado que deve ser o bicho O rock drake selvagem O barulho dele playing ainda é alto pra cair O barulho dele playing ainda é alto pra cair Ah, eu caí Cai, cai Cai, cai Ó Acabei de pegar o ovo 190 Aqui ó Mais um pra coleção Cai, tomei na tua raqueta Cadê o C? Nossa Foi Foi sinistro agora, eu caí O rock drake Vem e me ajudou Meu Meu Guilherme Bom galera, vou tá finalizando o vídeo Que já foi muito tenso por Muitas coisas aqui, mas Tá valendo cara, já pegamos alguns ovos E eu vou finalizar tentando pegar aquele ovo ali Que tá difícil mano Quem Quem não gosta de pegar esses ovos O Guilherme é viciado Ah, mas eu louco, tá difícil aqui hein Hancock É nada, agora ficou fácil Você não passou o que nós passamos ontem É mano, agora Ficou até Ficou mais fácil agora com o rock drake É né Agora eu vim aqui sozinho nessa bagagem É então, tô vindo aqui direto sozinho mesmo Ah, pra você ver que tá bom mesmo Que eu não tô vendo nem ovo mais É então Onde vocês estão? Vocês estão na mesma localização que eu tô? Ó, ó Deve estar mais acudo no Ninho Não, nós quer vender A granja fi Eu vou fazer criação desses bichos aqui mano Fazer vários bichos Quando eu vim 95 É porcaria Deixar pra domar o basilisco Basilisco é um bichinho forte mano Muito forte também 16k de vida cara Tu acredita? Pensa num cara feio Também Então vai domar A próxima etapa agora É domar essa peste aí né É então, e agora Eu achei mais um ovo aqui ó É, tô falando Se você não terminar esse vídeo Você vai gravar uns 5 horas de vídeo 5 horas de ir pegando ovo 5 horas de pegando ovo Outro ovo aqui ó Já dá Já dá Eu só tô passeando Tô nem querendo mais ovo Você fauna muito rápido Eu vou pegar Porque eu vou encher Minha base desses dragão Você vai ver Eu peguei um level 60 aqui Mas, galera Eu vou finalizar o vídeo Eu tô vendo aqui O Hancock aqui embaixo Aqui ó Tamo junto Ai Sai Feio da mãe Sai 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 Você é louco mano Passou um bicho aqui Dando um rasante aqui Olha Vai matar eu Filho do meu Já respawnou o ovo de novo? Já respawnou o ovo Respawna muito Respawna muito Bom, vou finalizar o vídeo Senão eu não vou finalizar Vou fazer um ovo de grande Aqui pra vocês Tamo junto, é nóis Valeu MetalGaming com mais um vídeo pra vocês Obrigado